Eu me chamo Fernando José de Almeida, escrevi o livro chamado Avaliação para Aprendizagem, juntamente com Mônica Gardelli Franco, um livro que representou para mim e para outra autora uma possibilidade de retomar um pouco a minha vida de pedagogo, de professor, de orientador. E durante dezenas de anos, lutei dentro de sala de aula, dentro da estrutura de sala de professor, da escola, das secretarias, para que a avaliação tivesse um novo significado na história da nossa educação. A diferença desse livro retratou uma síntese de três coisas fundamentais que lá vocês poderão ler. A primeira é uma sedimentação teórica, sólida, que permite entender a avaliação como um instrumento para a aprendizagem, que compreenda a avaliação como uma parte do longo processo de aprender e para o professor de ensinar. Ela é parte intrínseca desse processo e ela é uma grande colaboradora. Ela não é apenas o espaço da fotografia do que aconteceu, mas ela é um filme. Ela é um filme que pode ser mexido, que pode ser transformado e que, nesse sentido, representa um pouco a história do pensamento do professor, do aluno e daquela classe. A minha experiência se alia também à experiência da professora Mônica, que também tendo vivido muito tempo no chão da sala de aula, no quadro negro, no quadro verde, no quadro branco, com alunos de todos os grupos sociais e de todas as categorias de escola, ensino fundamental, ensino superior, pós-graduação, nos permitiu fazer uma síntese que muito nos alegrou de poder disponibilizar em forma de uma edição. Além disso, esse livro, ele representa, como segundo aspecto, a parte prática. Não basta ter uma boa teoria, mas eu tenho que fazer essa teoria germinar em uma prática consistente, uma prática que dê, no fundo, que dê alegria de aprender e satisfação em ensinar. O que significa a teoria? A teoria significa um olhar largo. E a prática significa a sedimentação da teoria, a realização da teoria, de uma maneira sólida e tranquila para o professor e para o aluno. Da parte prática, nós percorremos vários espaços nesse livro que vocês vão ver no interior dos seus capítulos, que vai de algo que não é considerado avaliação, nem é considerado ensino, mas que faz parte intrínseca da avaliação e do ensino, que é, por exemplo, o uso da agenda. Se eu não ensino o aluno a se planejar, como que eu tenho condição de cobrar a preparação, a revisão, a sistematização, a correção. A agenda é um espaço, só para dar um exemplo, é um espaço de vivência do ato pedagógico, de aprender e de ensinar, do qual a avaliação faz parte. Além da agenda, que é uma coisa concreta e objetiva, vão experiências de como montar uma prova, que tipo de questões devem ser feitas, os tipos de objetivos que se querem atingir, assim como nós conseguimos categorizar para vocês algumas experiências concretas de como trabalhar em sala de aula, em matemática, história, em português, e como que, a partir desse trabalho, você vai montando avaliações que percorrem todo o processo, desde que você desencadeia um processo de cobrança e de vivência dos seus alunos, até o fim, quando você faz uma síntese do seu trabalho. Além de pequenas experiências com português, matemática e história, nós também conseguimos fazer algumas sugestões, alguns pontos de reflexão e práticas sobre, por exemplo, a autoavaliação, que é algo muito, em geral, maltratado pelos procedimentos de avaliação, porque concebem a avaliação como um momento final em que se entrega ao aluno toda a responsabilidade de dizer o que ele acha do próprio trabalho, sem lhe dar instrumentos, documentações, passos intermediários, balizamentos, trocas de experiência para que ele faça a própria avaliação. Não dá para apenas perguntar como é que foi o seu desempenho neste bimestre e quanto você acha que o seu trabalho vale. Isso é pobre e é um passo inicial, mas que temos que superar enquanto modelo educacional para um país como o nosso. E ali vão sugestões, vão reflexões que podem te ajudar a fazer esse trabalho. Esse nosso livro, ele se encontra dentro de um ambiente mais amplo, um ambiente de aprendizagem, um site, um ambiente que permita trocas de experiências, que permitem exibição de alguns filmes, de exemplos, assim como textos complementares ao trabalho que ali está feito no livro. Você pode encontrar nessa comunidade de prática um instrumento para você dialogar com outros leitores do mesmo livro. E era uma coisa difícil antes, você, quando muito, discutir com os professores da sua classe. Hoje, nós temos uma comunidade nacional que, de todos os pontos do Brasil, pode recontar suas experiências à luz do livro, sugerir novas atividades, propor questionamentos e até, no fundo, sugerir um novo livro. Quer dizer, seguramente, com esses ambientes de aprendizagem interativos e cooperativos, ao fim de um ano, dois anos de trabalho, um novo livro será escrito e aí há milhares de mãos que trarão não só suas experiências, como trarão milhares de cabeças para criar conhecimento no Brasil em termos de pedagogia. E só nesse sentido, com estas muitas uniões de competências e de pensamentos, é que nós teríamos uma verdadeira educação brasileira transformada, onde aquilo que tem de melhor nas escolas, que tem de melhor entre os alunos, que tem de melhor na cultura popular que está sendo vivida no Brasil, a gente poderia ter uma educação de melhor qualidade, que é o objetivo desse trabalho, que é o objetivo dessa comunidade prática, na verdade, que é o objetivo de todos nós que somos educadores e cidadãos.